Meu Deus, mais um que se foi, seu André profissional, ninguém ajeitava telhado como esse homem, isso é verdade pai, será como foi que esse homem caiu do telhado da comadminente, eu sei pai Era eu que tava ajudando ele no telhado, e era tu que tava lá, é, era pai, eu sei qual foram as últimas palavras dele, foi meu filho, e o que que ele falou, menino, não solta essa tauba se não eu caio Vamos lá meus filhos